Chegou o boletim de ocorrência e uma conversa estranha que nós vamos mostrar a partir de agora. Que conversa é essa? Nós começamos a mostrar essa conversa aqui. Alex, enche a tela pra gente, vamos ler junto aqui. Eu vou até pegar o auxílio aqui do lápis. Olha só, o início da conversa mostra a mulher querendo então um estágio, conversando sobre um estágio. De repente essa conversa começa a ficar estranha, por volta das 23h41 da noite, 11h41 da noite. Você é linda, né? Casada, mas ela agradece pelo elogio e fala, bem casada. Olha só, tá bem escrito aqui, né? Bem casada. Pois bem, ele fala, ressalta aqui, eu sei. E aí ela dá uma risadinha e fala, bom, se mancou, né? Finalmente, mais detalhes. Mas, e ele elogia uma parte do corpo dela, você já deve saber qual. É linda, né? Delícia, ele fala aqui. Muito, você consegue ler aí, né? Muito gostosa. E aí ele coloca, então vamos, a mulher, então não vamos confundir as coisas. Olha só como ela ressalta essa conversa. E aí ele ressalta, não, claro que não. Imagina eu confundir as coisas. Então certo, né? E ela fala, vou fazer a neném dormir. Perfeito? Perfeito. Vem pra cá. Você acha que essa conversa terminou? Obviamente não. Tem mais. Dá uma olhada, enche a tela de novo, Alex. Dá uma olhada. E de repente, o que que é essa parte apagada aqui? No recurso do aplicativo, você tem a opção de mandar uma foto ou um vídeo. Apenas uma vez, não dá pra printar e nem nada. E o que que era essa foto? Era uma foto dele, nu. Aí ela fala aqui, ó, nada a ver isso. E ele manda um montão de fotos e pergunta pra ela. Gosta? Vou mandar mais um, pode mandar mais um vídeo? Ele fala aqui. E ela ressalta novamente. Não, não quero que você mande nada. E o que que ele faz? Manda outra foto aqui. E mais outra foto aqui. E outra foto aqui. Ele não para. Ele não para. Mais detalhes. Tem mais. Pensa que acabou por aí. Mais conversas. Enche a tela novamente, Alex. Por gentileza. Porque é o seguinte, essa conversa vai continuar. E ela fala, ressalta. Chega! Aí ele ressalta aqui. Chega, ok. Gostou? Olha só, né? Ele não se conforma dela não ter elogiado ele. E ela fala aqui, ó. O verdinho é sempre ela. É sempre a vítima. Falei que não queria que mandasse. Tá bem, só um vídeo e eu paro. Ela ressalta e escreve em letras maiúsculas. Eu não quero. Como se fosse uma pessoa gritando, né? E ele fala, tá bom. E ele manda outra foto. E fala, vou gravar um vídeo e te mando. E mandou o vídeo e mandou a foto também. E ela ressalta. Eu quero que pare com isso, ó. Eu quero que pare com isso. E ele para? Será que ele para? Ele não para. Tem mais? Tem mais dessa conversa. Não pensa que acabou por aí, não. Vamos à parte 5 dessa conversa. Enche a tela novamente, Alex. É uma revolta falar sobre isso, né? É uma revolta principalmente para você, mulher. Porque a gente, nós homens, não entendemos o que é isso. Mas dá uma olhada. Aí ele não para. Ela falou, eu não quero que mande mais. E aí ele manda outra foto aqui. E mais nova. E essa conversa segue. E essa conversa segue. E a denúncia vai para a polícia. Enfim. Pode vir para cá, Alex. A gente vai conversar com ela ao vivo aqui no programa. A gente vai conversar com ela ao vivo aqui no Tanuar Campinas. Não saia daí. Não saia daí. Nós vamos mostrar. A Ana Paula está lá para trazer todos os detalhes. A gente vai conversar com a gente ao vivo. Pode colocar as imagens ilustrativas do que nós estamos abordando. Qual a imagem? Pode parar a imagem. Pode parar a imagem nesse exato momento. Esse aí, gente, é o homem peladão. É esse cidadão, né? Que está registrado no boletim de ocorrência. Que fez tudo isso que nós estamos tratando nesse exato momento. Às 4 horas e 21 minutos. A Ana Paula tem a informação, chegou agora, que a Ana Paula está entrando no apartamento da vítima agora para conversar com ela. Para bater um papo com ela. Para que ela fale com a gente ao vivo. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho essa vítima vai bater um papo com a gente ao vivo. Esse farmacêutico assediava mulheres. Pode soltar a imagem agora, porque ele assediava mulheres no WhatsApp. Ele assediou essa vítima no WhatsApp. Chegou, inclusive, a mandar nudes. Olha só. Infelizmente, nós recebemos essas imagens nuas e cruas. E aí toda essa conversa que nós estamos mostrando para você, que nós mostramos agora no nosso touch aqui na RFTV. E daqui a pouco, a Ana Paula Rosa vai falar sobre este caso. Vem para cá. Pode vir para cá no estúdio. Nós estamos com o boletim de ocorrência em mãos. Todos os detalhes sórdidos do que aconteceu nessa história, nós estamos tendo acesso neste exato momento. Tudo que você pode imaginar. E ela resolveu fazer esse boletim de ocorrência depois de alguns meses. Ela procurou outras pessoas que se colocaram como vítimas também de homens que não aceitam não, como a gente viu nas conversas. Mas o que que acontecia aqui, pelo que a gente entendeu aqui no boletim de ocorrência? E ela vai falar daqui a pouquinho ao vivo com a gente. Nós entendemos que, para começar, ela precisava de um estágio. E esse cidadão era o farmacêutico ou é o farmacêutico técnico responsável pelas unidades na cidade de Sumaré, como consta aqui. Nós não vamos citar o nome dele, mas vamos passar todos os detalhes, as informações. E aí, se a vítima quiser abordar e falar o nome dele, para ficar à vontade, nós, inclusive, mandamos uma nota, um pedido de resposta para a prefeitura da cidade de Sumaré. E vamos atualizar esse caso aqui. Esse caso absurdo, obviamente. Cobre com a imagem novamente, Alex, só para a gente entender mais uma vez esse tema do que nós estamos tratando, do que nós estamos falando aqui. Porque não é possível que, nos dias de hoje, nós obtivemos esse tipo de resultado, esse tipo de informação. Com tanta informação pertinente, um cidadão vai começar a mandar foto, mandar vídeo dele nu. Ele está achando que ele é quem? Está achando que ele é quem, gente? Pelo amor de Deus. Pode vir para cá. Já, já. Ana Paula Rosa, ao vivo, vai falar com a gente, com a vítima, inclusive. Essa conversa de uma pessoa, de um cidadão, de um homem, que não preza pelo valor da mulher e que nós vamos mostrar. Pode colocar o touch aqui na tela, Alex? Nós vamos mostrar novamente essa conversa para você. Enche a tela para a gente ir pontuando e nós acionarmos a Ana Paula Rosa. Você é linda, casada, mas... Né? Três pontinhos. Ele queria dizer o quê com esse mas? Ela agradece, obviamente, fala que é bem casada e ele continua a conversa e tudo mais. E a coisa continua. Nem para cá, porque nós vamos num outro ponto agora da conversa. Que ponto é esse? Começa aqui, ele manda alguns conteúdos, né, Alex? A gente tem aí, ó, a conversa acontece às 11h46 da noite. Essa conversa aqui já é apagada porque é um recurso, né, do aplicativo que você manda uma vez. Não é possível tirar um print e a conversa continua. E ela fala, nada a ver isso. E a coisa continua por aqui. O que são essas mensagens? São mensagens, né, são mensagens e vídeos que faz com que ela fique constrangida. De repente vem uma foto, de repente ela oferece um outro vídeo, de repente ele manda uma outra foto e outra foto e a conversa continua. E aqui nós vamos abordar porque ela vai pedir para ele parar. Ela vai pedir para ele parar. Né? Chega, ok. Ela falou para ele parar, ele falou, chega, ok, ok, eu paro. Mas só que ele não para, ó. A conversa branca é ele. A conversa em verdinho é ela. Eu falei que não queria que mandasse. Eu não quero mais esse conteúdo. Chega desse conteúdo. Para que você está fazendo isso, rapaz? E ele continua mandando. E ele fala, vou gravar e te mando só um minuto. E ela fala, eu não quero, para com isso. E ele continua mandando vídeo. E ele continua insistindo. E ele continua assediando. Isso é um assédio, né? Tanto é que pelo boletim de ocorrência, ela só teve coragem de falar para o marido dela no dia seguinte a tudo isso. No dia seguinte a todas essas conversas. Isso é lamentável. Pode colocar a Ana Paula Rosa na tela, se ela já estiver num ângulo legal para a gente poder falar com ela. Se a vítima não estiver identificada, a vítima não vai ser identificada, não falaremos o nome dela. Nós vamos preservar a identidade dela. Mais uma vez, você trouxe um caso polêmico ontem, Ana Paula Rosa. Você, como mulher, representa, e a vítima também, todas as mulheres que estão nos assistindo neste exato momento. E tudo o que vocês passam perante a sociedade masculina. Ana Paula Rosa, uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Júlio. Uma situação indigesta. A gente vai contar essa história agora e conversar com a vítima. Como você disse, vamos preservar sua identidade e também não vamos mostrar o seu rosto até para que ela não seja exposta. Ela é uma mulher casada, inclusive tem uma bebê. Pia só, né, Júlio? E veja só a petulância deste homem, usando esse termo, que é um termo ainda bem abaixo daquilo que a gente poderia falar. Porque não é certo o que ele fez. Quando a gente lê esses prints que ela mandou, a gente já imagina essa situação. Como mulher, a gente imagina a sensação dessa moça ao passar por tudo isso. Afinal, Júlio, ela só queria fazer um estágio. Ela não queria esse tipo de coisa. E ela deixa claro. Inclusive, pede para ele parar de mandar essas mensagens várias e várias vezes. E vou te falar uma coisa, Júlio. Ela é muito educada. Realmente é uma educação de tirar o chapéu. Porque para lidar com uma situação dessa, não é fácil não. A gente vai conversar com ela agora até para entender o que ela sentiu. A gente imagina, mas só ela sabe o que ela passou. Boa tarde, conta para a gente. A gente vai preservar, então, a sua identidade. Mas fala como que foi esse episódio. Como que você sentiu aquele momento. Porque ele mandou uma mensagem e inicialmente parecia só uma conversa de trabalho. E aí você percebeu que não era nada disso? Sim. Sempre as iniciativas dele eram com o estágio. Ele me procurou mandando a mensagem, perguntando se eu faria o estágio novamente com ele. Eu falei que sim, que eu fui muito bem recebida com as meninas do posto. E logo em seguida ele já começou com as palavras baixas, com elogios, falando sobre o meu corpo, falando as coisas. E falando que mandaria fotos para mim. Eu falei para ele que eu não queria, que ele estava levando para o outro lado, que não queria falar sobre aquilo. E ele continuou insistindo e começou a mandar, até mesmo eu falando, não, eu não quero. Ele começou a mandar e mandar e mandar vídeos e fotos, assim, disparado. E eu não, não quero, não quero, não quero. E ele persistindo, persistindo. Eu entrei em desespero. Nessa noite praticamente eu nem dormi. Fiquei revoltada porque meu marido também não estava em casa. Eu estava só porque ele trabalha à noite. Chegando de manhã do trabalho, eu passei tudo para ele. Mostrei as conversas. Ele também mostrou muita indignação. E na mesma hora ele me abraçou e me mostrou com total apoio. Falou que o que eu estivesse disposta a fazer, ele estava do meu lado. E aí ele ligou para ele, falando para ele e a tudo que ele sentiu também. E a desculpa dele foi a que vários usam, que estava bêbado, que bebeu demais, que não faria mais aquilo. E simplesmente falou para o meu marido para falar para mim bloquear o contato dele. E você passou ali uma noite em claro praticamente? Sim, foi bem ruim, chorei bastante. Tanto que quando meu marido chegou, eu nem precisei falar. Só dele me olhar, ele já percebeu que não tinha algum dia errado acontecendo. E a atitude do seu marido foi entender ali imediatamente o que você tinha dito e te abraçar. Nenhum momento ele te julgou, né? A gente conversava sobre isso, porque muitas vezes existem esses julgamentos em que a vítima, veja só, se sente culpada. Só que com o abraço que você recebeu, você ganhou forças para ir atrás. Sim, sim, ele me apoiou muito. Ele foi meu alicerce naquele momento. De início eu tive esse medo de expor, de ir atrás. E eu me calei por um tempo, até que eu fui descobrindo várias outras alunas e várias outras pessoas que estavam passando pelo mesmo fato. Foi aí onde eu tomei coragem e fui até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. E este homem, ele é o farmacêutico responsável em todos os postos de saúde da cidade, é isso mesmo? Isso, ele é o técnico responsável por todos os postos de sumaré. E como uma estudante de farmácia, ele seria um contato profissional muito bom, desde que te respeitasse o mínimo, né? Sim, sim. E agora o seu objetivo é continuar o estádio, mas em outra cidade, até para não se encontrar com ele, né? E isso conta a respeito disso. Sim, passaram, a faculdade ficou ciente do acontecimento e ocorreu o cancelamento no estádio de todos os postos e farmácias de sumaré e que foi transferido para a Hortolândia, onde que tiraram totalmente o acesso com ele. Então, para se ver livre da figura dele, você precisa viajar para fazer esse estádio. Tem uma consequência financeira, mas é primordial nesse momento. Sim, sim. É um conforto, na verdade, estar longe e poder saber que eu estou no lugar que eu vou estar segura. E tem um outro detalhe em relação a isso também, porque quando você trouxe esse assunto à tona junto com colegas do seu curso de farmácia, outras pessoas também disseram que foram vítimas da mesma forma ou até pior. Sim. O meu fato aconteceu virtualmente, que ele mandou as fotos, nus e tudo, mas tem colegas minhas que foram presencialmente, algumas que não quis também se identificar, nem ir atrás, mas que ele pega na bunda, que ele fala palavras, que ele faz convites para sair e outros. Não só alunas, como professoras também que passaram por isso. E agora você disse que o objetivo é que essa situação seja colocada realmente em questão e que alguma providência seja tomada sobre essa pessoa que está agindo de uma forma completamente contrária ao que deveria, né? Sim, o mínimo. O mínimo que a gente espera é isso, que seja feita a justiça, né? E você, o que você sente? Você sente que foi realmente um período traumático? Causou um trauma para você? Sim, causou um medo. Quando foi falado para a gente que teria o estágio novamente, eu já entrei em pânico, eu já tive o contato automaticamente com a minha receptora do estágio e falei para ela, eu implorei praticamente, falei, por favor, pelo amor de Deus, não me coloque onde ele vai estar. E aí foi onde que começaram também a olhar para outras alunas, outras pessoas e fazer o cancelamento. E outras meninas também passaram por isso, mas ainda estão com medo de denunciar. Assim, a gente fala deste caso, mas existem outras mulheres que passam por outros problemas com outros homens também que praticam esse tipo de realmente assédio, né? Veja só que coisa absurda. E muitas vezes não denunciam. É importante denunciar? Sim, é muito importante. Eu tive o medo, mas a partir do momento que eu decidi, eu vi que eu estaria fazendo o bem para todas e eu espero muito que elas também criem essa coragem para ajudar o próximo e a próxima também, porque não só a gente, mas várias outras pessoas devem passar por isso no mundo todo, né? Tá certo. Já agradecendo então as informações dessa mulher que passou por este trauma, né, Júlio? Não tem como ser diferente, é um trauma. Imagina só passar por uma situação como esta dentro de um ambiente de trabalho. Você vai fazer um estágio, ingressar ali na área que você sempre sonhou, que você tanto estuda e olha esse empecilho, que coisa absurda, né? Bom, nós temos uma nota, uma nota que foi emitida e essa nota da Secretaria de Saúde informa o seguinte, que o servidor foi imediatamente afastado. Então já é uma boa notícia, até por conta da apuração do que aconteceu. E a gente sabe que a vítima tem muitas provas e apresentou estas provas à polícia, né, para investigação. E a Secretaria reforça ainda que instaurou uma sindicância para apurar estas denúncias contra o servidor e que, além da apuração interna, está à disposição das autoridades para possíveis esclarecimentos sobre o caso. E a Secretaria ressalta que não compactua com tal ação, né, é o que a gente espera. E também a gente tem que acompanhar como que vão ser, né, essas investigações, até para entender se realmente, né, depois de tudo isso que aconteceu, de tantas vítimas aparecendo, se de fato ele vai continuar afastado de suas funções, até para que as mulheres consigam, né, fazer o seu estágio, trabalhar em um ambiente digno, né, ambiente de saúde. O objetivo é dar conforto ao paciente, ao seu colega de trabalho, mas não foi isso que aconteceu neste caso, né. Eu volto com você aos estúdios. Não sei se é possível ou não fazer uma pergunta para ela, mas é o seguinte, nós temos, estamos com o boletim de ocorrência, você também está com o mesmo boletim de ocorrência em mãos. E ela faz um relato aqui de como ela foi recebida na própria delegacia. Esse é um relato que muitas mulheres dizem, mas nós, como homens, não temos a capacidade de imaginar tal situação. Por gentileza, se for possível, repasse essa pergunta para ela, de como ela foi recebida e tratada na delegacia num momento tão doloroso como esse. Bom, o Júlio pergunta do estúdio sobre o tratamento que você considera ter recebido na delegacia, porque pelo que a gente conseguiu apurar, você se sentiu um pouco perdida ali, com as pessoas não dando o respaldo necessário. Conta como você sentiu o atendimento na delegacia quando você trouxe um assunto tão importante como este em pauta. Sim, no primeiro momento que eu fui, eu me senti bem coagida, me senti bem cortada a todo instante, que eu ia detalhar, eu fui bem cortada. Eu repassei isso para a pessoa que estava me acompanhando, me direcionando, até retornamos da delegacia e fomos totalmente humilhados, na verdade, quando chegamos lá. Um tratamento, assim, onde eu esperava ser totalmente abraçada, porque todo mundo falou para mim, pode ir em outra delegacia, mas a delegacia da mulher é onde você vai se sentir mais acolhida. E foi onde, infelizmente, eu não senti esse acolhimento, mas logo depois a gente procurou outras pessoas e assim veio o acolhimento, veio o abraço e veio mais a força para a gente poder continuar. E por que exatamente você sentiu isso? Em qual parte ali da denúncia? Quando você chegou à delegacia ou depois quando passou por algum outro profissional? Em qual momento que você sentiu esse descaso? No momento mesmo da passagem do acontecido, né? Quando eu fui relatar aquele acontecido, eu senti muita frieza. Não sei se é o certo ou a forma que elas são orientadas a fazer, mas eu senti muita frieza ao todo tempo e, em nenhum momento, uma preocupação ou nada com a minha pessoa. Sempre o porquê, o... Ah, mas eu não quero saber isso, eu não quero isso. E em momento algum aquele acolhimento que eu esperava. E quando que você sentiu que houve, finalmente, o acolhimento? Quando eu entrei em contato com o Ademir, que ele me acolheu e me orientou, e foi onde ele foi me orientando a fazer todo o processo que eu deveria ser feito. E também a faculdade, que ontem eu tive a reunião com o meu diretor, com a minha coordenadora, me deram total apoio, disponibilizaram um psicólogo e tudo que eu precisasse. E aí sim foi onde eu comecei a me sentir totalmente abraçada. E agora você espera por justiça? Isso. Espero por justiça e espero também que as outras mulheres tenham essa força. Tá certo. Olha, agradecendo então as informações dessa mulher, que foi vítima e passa uma mensagem muito importante. Que outras mulheres se encorajem quando têm situações semelhantes e procurem a delegacia. Não pensem que, ah, eu vou denunciar, não vai dar em nada, né? Muito se fala disso. Mas se a pessoa permanece em silêncio, Júlio, se essa vítima não conta para a polícia e não pede ajuda para as autoridades, este agressor, não só deste caso que nós estamos falando aqui, mas de qualquer caso possível, ele se torna mais forte, porque ele sente a impunidade. Eu volto com você aos estúdios. Parabéns mais uma vez, Ana Paula. Parabéns mais uma vez pela reportagem, por acolher essa denúncia, por ouvir a vítima. Agradeço, dê toda a força do mundo para essa vítima. E por gentileza, se possível, pegue o contato da pessoa que a acolheu, pegue o contato da pessoa que teve essa sensibilidade para poder tratar com mais carinho e dignidade, né? Esse início de denúncia por parte dessa vítima. Pode liberar, Ana Paula Rosa. Muito obrigado e parabéns pela reportagem. Alex, enche a tela novamente com essas imagens sórdidas desse cidadão, enchendo o aplicativo de mensagem dessa vítima, com fotos nuas, com mensagens aí, né? Com fotos, com vídeos, com mensagens de assédio e, obviamente, né? Essa vítima indo lá e relatando toda a situação que nós passamos aqui na tela da RFTV.